Como era esperado, a praia bombou neste final de semana em Balneário Camboriú. Na semana passada, a expectativa era de que cerca de 80% da rede hoteleira já estaria reservado para o feriadão deste final de semana. E deve continuar assim, pelo menos até amanhã, quando acaba o feriadão de carnaval. Repórter Adelaine Zandonay, para a TV Diarim.